Amor, por que você não me atendeu? A tava molho preocupadão, o seu pivete quase morri do coração Amor, às vezes corre pra te ver Botei a grana da passagem, eu conto as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Então bota fé no que eu vou te dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Alô, por que você não me atendeu? A tava molho preocupadão, o seu pivete quase morri do coração Amor, às vezes eu corre pra te ver Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Então bota fé no que eu vou te dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Meu parceiro Sonny, mas o frigorífico tamo junto Eita porra Alô, por que você não me atendeu? Já tava o maior preocupadão O seu pivete quase morri do coração Amor, às vezes corre pra te ver Juntei a grana da passagem Eu conto as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Então bota fé no que eu vou te dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim, ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Alô, por que você não me atendeu? Por que você não me atendeu? Já tava o maior preocupadão O seu pivete quase morri do coração Amor, às vezes eu corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Então bota fé no que eu vou te dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Meu parceiro Sonny, mas do frigorífico, tamo junto Eita porra Se é onde é o vaqueiro? O vaqueiro dos paradões MS tudo gravando, tudo meu vaqueiro A vaquejota tá rolando, os paredões já tão tocando As novinhas tão descendo e os caba tão tudo olhando Desce o cavalo, vem curtir no paredão Desce o cavalo, vem curtir no paredão Desce o cavalo, vem curtir no paredão Desce o cavalo pra curtir Com sua botina de couro, sua caneca na mão Chapeuta na cabeça e as novinhas vai no chão Desce o cavalo, vem curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir no paredão Desce o cavalo, vem curtir no paredão Desce o cavalo pra curtir no paredão Lucas, o teclado no vaqueirão, viu? O paqueiro é de sexta básica A paquejada tá rolando, os paredões já tão tocando As novinhas tão descendo e os cabal tão tudo olhando Desce o cavalo, vem curtir no paredão Desce o cavalo pra curtir no paredão Desce o cavalo, vem curtir no paredão Desce o cavalo, vem curtir Com sua botina de couro, sua caneta na mão Chapeuta na cabeça e as novinhas vai no chão Desce o cavalo, vem curtir no paredão Desce o cavalo pra curtir no paredão Desce o cavalo, vem curtir no paredão Desce o cavalo pra curtir no paredão Meu parceiro Cícero Produção, tamo junto minha joia Mas ela veio me xingando e cheio do saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas contas Já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Mas ela veio me xingando e cheio do saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas contas Já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é a minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Que eu não faço com você Eu queria adorar, passar raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Saber o que e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar É me fazer ciúmes e graça É, não sou de retrucar Mas eu vou descontar Aquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que é que passa raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, só pra cabelo arrumado na cabeça Do rumo do teu quarto hoje, arruma a telha Quando cê for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Caça, briga, doa, ri, adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Saber o que e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar É me fazer ciúmes e graça É, não sou de retrucar Mas eu vou descontar Aquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que é que passa raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, cê vai sentir na pele o que é que passa raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça Do rumo do teu quarto hoje, arruma a telha Quando cê for virando o olho eu vou parar Só pra castigar É, não sou de retrucar Pá, me levou com os barcos De fogo vaquera e me agarar Vou ir pro barco, meu Brasil Pensejones vaquero, vaquer dos pardões Eita Pensejones vaqueiro, vaquer dos pardões Eita Pensejones vaqueiro, vaquer dos pardões Eita Pensejones vaqueiro, vaquer dos pardões Deus me livre, mas quem me dera Após dar votos juntos os contatos já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Puxa, menino Eu, Raquilo Valdir, tamo junto Vai na mão do seu rão, bora, Sandro Não tô mais me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e me ligou preocupado É que agora eu só pensei em você Não encontrei já apaixonado Tô falando sério Eu não tô com ninguém, mas se você quiser eu quero Nem dormir de coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Após dar votos juntos os contatos já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Vem me assistindo gravando tudo Eu passei na moleira, a menina do meu parambu Galera, amor do Rio Grande do Norte Galera, amor da Bahia, tamo junto Eu te vou com o Raquel aí Oh, pincel, bom menino Sergonha vaqueira, o vaqueiro dos paradões Nome dele é a voz do paradão Divulgo o vaqueiro aí No início ela fingia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Pra eu desligar, porque ele chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só a metade do eu te amo Era uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir teu corpo, a sua boca A boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Era uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir teu corpo, a sua boca A boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante O nome dela é Loco, os teclados, coxa meu vaqueiro No início ela fingia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Pra eu desligar, porque ele chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só a metade do eu te amo Era uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir teu corpo, a sua boca A boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Era uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir teu corpo, a sua boca A boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Galera boa de Manaus Meu parceiro Ceará Meu parceiro Aníbal do Leite Lona do Barrecanto, na divisa Mas ela veio me xingando e sendo saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo a mim Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Mas ela veio me xingando e sendo saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Se eu não faço com você Se eu não tem vaqueiro O vaqueiro dos paradões MS tudo gravando tudo Meu vaqueiro Fala que já tá rolando os paredões Jó tão tocando As novinhas tão descendo E os caba tão tudo olhando Desce o cavalo Vem curtir no paredão Desce o cavalo Pra curtir no paredão Desce o cavalo Vem curtir no paredão Desce o cavalo Pra curtir Com sua botina de couro Sua caneca na mão Chapeuta na cabeça E as novinhas Vai no chão Desce o cavalo Vem curtir no paredão E desce do cavalo Pra curtir no paredão Desce o cavalo Vem curtir no paredão Desce o cavalo Pra curtir no paredão Lucas do Ceclado No vaqueiro O vaqueiro é de sexta básica A vaqueijada tá rolando Os paredões já tão tocando As novinhas tão descendo E os caba tão tudo olhando Desce o cavalo Vem curtir no paredão Desce o cavalo Pra curtir no paredão Desce o cavalo Vem curtir no paredão Desce o cavalo Vem curtir Com sua botina de couro Sua caneca na mão Chapeuta na cabecinha As novinhas Vai no chão Desce o cavalo Vem curtir no paredão Desce o cavalo Vem curtir no paredão Desce o cavalo Pra curtir no paredão Meu parceiro Cícero Vem curtir no paredão Passa raiva Nunca vi Eu queria te entender Na boa Saber o que O que não quer de mim Até em assunto Nada a ver Você quer me provocar É me fazer ciúmes e graça É, não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje Cê vai sentir na pele O que é que passa raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando cê for virando o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Só com a cabela Arrumado na cabeça Do rumo do teu quarto Hoje arruma a telha Quando cê for virando o olho Eu vou parar Só pra castigar Caça, briga, doa E adora Passa raiva Nunca vi Eu queria te entender Na boa Saber o que O que não quer de mim Até em assunto Nada a ver Você quer me provocar É me fazer ciúmes e graça É, não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje Cê vai sentir na pele O que é que passa raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando cê for virando o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Só com a cabela Arrumado na cabeça Do rumo do teu quarto Hoje arruma a telha Quando cê for virando o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Cê vai sentir na pele O que é que passa raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando cê for virando o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje O que é que passa raiva Eu vou parar o meu melhor 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 Agora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a metade O nome dela é Lota E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Perdendo medo Não tinha um lugar Porque eu vou parar o meu melhor Porque eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante Galera boa de Manaus Meu parceiro Ceará Meu parceiro é Livaldo Leite Lando Barrecanto Na divisa E mulher maravilhosa Ela é linda demais Sempre é gente É uma princesa Sua beleza satisfaz Ô Joliquinha O homem é bom Terrona é vaqueiro O vaqueiro dos paradons CMS Estúdio Carvando tudo Fique mulher maravilhosa Ela é linda demais E bem gente É uma princesa Sua beleza satisfaz E é rainha do vaqueiro Que igual a você não tem Vou dar pra sentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Oh 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 Que Deus me dê De cantar pra você, meu bem Ela mudou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Poxa, meu tecladista, meu vaqueiro Meu parceiro é o Manau, isso vem de lá Da Rio Tirana, patrocinando o pote do vaqueiro E que mulher maravilhosa Ela é linda demais Que beijante é uma princesa Suas belezas satisfaz Nem é rainha do vaqueiro Que igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamar ela de meu bem Eu canto nessa queijada É porque ela tá também É um dom que Deus me dê Cantar pra você, meu bem Ela mudou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh E essa é pra chorar nos paradões É onde é o vaqueiro, o vaqueiro dos paradões Parando por todos os paradões Paredão, parada mix Oito paradões Parada no chio E hoje eu tô com medo, tô com medo sim Nessa noite eu sonhei pegando no gaxinim Hoje eu tô com medo, tô com medo sim Nessa noite eu sonhei pegando no gaxinim Vou pegar no gaxinim, pegar no gaxinim Vou pegar, ô meu amor não vale assim Vou pegar no gaxinim, pegar o gaxinim Vou pegar, ô meu amor não vale assim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite, não peguei no gaxinim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite, não peguei o gaxinim Vou pegar o gaxinim, pegar no gaxinim Pegar no gaxinim, o meu amor não faz assim Vou pegar no gaxinim, pegar no gaxinim Pegar no gaxinim, o meu amor não faz assim Deba a jala nos Paranões Ô pressão, olha o piseiro do raqueiro aí E hoje eu tô com medo, tô com medozinha Essa noite eu sonhei pegando no gaxinim Hoje eu tô com medo, tô com medozinha Essa noite eu sonhei pegando no gaxinim Vou pegar o gaxinim, pegar no gaxinim Vou pegar o meu amor não faz assim Pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim Pegar no gaxinim, o meu amor não faz assim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite, não peguei no gaxinim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite, não peguei no gaxinim Vou pegar no gaxinim, pegar no gaxinim Vou pegar o meu amor não faz assim Vou pegar no gaxinim, pegar no gaxinim Vou pegar o meu amor não faz assim Esse é pra tocar de todas as rádios, meu Parabu, e todo o Brasil, menino Esse é o Ronei Vaqueiro, Vaqueiro dos Paredões Meu parceiro, pão pro Parabu Esse é o Ronei Vaqueiro, Vaqueiro dos Paredões Sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas de madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração, meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo a falta da cama amarrumada, das roupas pela sala O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que tava errada Tá desesperada Tá louco pra me encontrar Mobebe, vem me procurar Meu parceiro Valdir Parceiro Sandro A galera boa do São João E sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas de madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo a falta da cama amarrumada, das roupas pela sala O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que tava errada Tá desesperada Tá louco pra me encontrar Mobe, vem me procurar Mobe, vem me procurar Fui no forró, dava bagunçando a nada E todo mundo dançando mole-mole O vói pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio-dinho Onze minutos e ouviu o cuchichar No agarrado vem e dizia assim Tu tá querendo Tá gostando Tu quer o rei, né? Tá louquinha, né? Vem com o rei, vem Vem com o rei que ela sabe que aqui tem Tu tá querendo Tá gostando Tu quer o rei, né? Tá louquinha, né? Vem com o rei, vem Vem com o rei que ela sabe que aqui tem Opa, toca nos pardons, menino Esse é o rei vaqueiro O vaqueiro dos pardons Foi no forró, dava bagunçando a nada E todo mundo dançando mole-mole O rei pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no meio-dinho Onze minutos e ouviu o cuchichar O balançado vem e dizia assim Tu tá querendo Senta Tá gostando Tu quer o rei, né? Tá louquinha, né? Então, vem, vem Vem com o rei que ela sabe que aqui tem Tu tá querendo Senta Tá gostando Tu quer o rei, né? Vem com o rei, vem Vem com o rei Vem com o rei que ela sabe que aqui tem Meu parceiro Manel, isso é um leite Lá tá retirando aquele abraço E essa vai pra toda vaqueirama Que gosta de muito forró Mãe vaqueiro, vaqueiro dos pardons, volume 2 Eu fui com o meu padrão pras bandas do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Olha, misterioso, derrubou o boi na faixa Foi o meu coração que bateu e estirava ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o teu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem ela eu não posso ficar Pela minha malditude resolveu me acompanhar Tocou o frio pelo calor Preto e asfalto pra morar comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Larro do ano pra andar comigo no meu caminhão Tocou o frio pelo calor Preto e asfalto pra andar comigo no interior Deixou o frio pelo sertão Larro do ano pra andar comigo no meu caminhão Eu fui com o meu padrão pras bandas do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Olha, misterioso, derrubou o boi na faixa Mas o meu coração que bateu e estirava ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o teu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem ela eu não posso ficar Pela minha malditude resolveu me acompanhar Tocou o frio pelo calor Preto e asfalto pra morar comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Larro do ano pra andar comigo no meu caminhão Tocou o frio pelo calor Preto e asfalto pra morar comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Larro do ano pra andar comigo no meu caminhão Um abraço, Mariliano Teixeira, do Manha Mania Novo Tempo FM de Parambu Meu parceiro Dildo Sou Fernandes A Novo Tempo FM Divulga o vaqueiro aí, minha joia Agora eu tô assim, tô na chonadinha A mulherada chama e eu não vou Agora eu tô assim, tô na chonadinha Dessa vez o vaqueiro baladeiro sossegou Não nem vaqueiro Vaqueiros fala de onde? Travou no volume 2 da Ubi Vem pra... É, e quem diria eu, né, que vive em balada Sempre marcando esquema em festa de vaquejada Tô com a mulherada sempre fazendo show Agora é diferente, o vaqueiro mudou Eu vou pra vaquejada, levo a minha princesinha Em vez de ir poupar, vamos pra sorveteria Não vejo mal nenhum Se apaixonar o vaqueiro tem coração Também pode amar Agora eu tô assim, tô na chonadinha A mulherada chama e eu não vou Agora eu tô assim, tô na chonadinha Dessa vez o vaqueiro baladeiro É, agora eu tô assim, tô na chonadinha A mulherada chama e eu não vou É, agora eu tô assim, tô na chonadinha Eu só quero conversa com você, amor Vem me assistindo, que é bom tudo Se é onde vai, queira, 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 queira Salve, vem É, e quem diria eu né, que vivi em balada Sempre na grande esquema e fecha de vaquejada Tô com a mulherada sempre fazendo show Agora é diferente, o vaqueirão mudou Eu vou pra vaquejada, levo a minha princesinha Em vez de ir pro bar, vamos pra sorveteria Não vejo mal nenhum, se apaixonar O vaqueiro tem coração, não me pode amar Agora eu tô assim, tô na jornadinha A mulherada chama e eu não vou Agora eu tô assim, tô na jornadinha Dessa vez o vaqueiro vai bater Agora eu tô assim, tô na jornadinha A mulherada chama e eu não vou Agora eu tô assim, tô na jornadinha Eu só quero conversa com você, amor Meu parceiro Moreira, tamo junto, vem Barra perdida, vai para o amor E essa foi meu raqueiro Fafá dos Paralões Hoje eu vou sair pra curtir, hoje eu vou sair pra beber Eu quero zoar na balada, até o dia amanhecer Hoje eu vou sair pra curtir, hoje eu vou sair pra beber Eu quero zoar na balada, até o dia amanhecer É que eu tô solteiro, tô desapegado, não troca essa vida pela de casado Eu tô solteiro, desapegado, não troca essa vida pela de casado Hoje eu vou sair pra curtir, hoje eu vou sair pra beber Eu quero zoar na balada, até o dia amanhecer Hoje eu vou sair pra curtir, hoje eu vou sair pra beber Eu quero zoar na balada, até o dia amanhecer É que eu tô solteiro, tô desapegado, não troca essa vida pela de casado Eu tô solteiro, desapegado, não troca essa vida pela de casado PMS gravando tudo, parceiro Márcio Silva, o estouro e para o amor Alô, meu amigo Vitor Vaqueiro Meu parceiro Márcio, vamos junto, meu vaqueiro Sente a diferença Poxa meninas, é um nem bacano, bacanas para nós PMS gravando tudo Olha que quebra pau, briga que nem cachorro Um dia eu tão brigando, outro tão de boa de novo e nem se tá de boa É pra acender a chama, e a gente se usa cada quando vai pra cama Ela não larga o dela, ela não larga a deu O que é meu é dela, o que é dela é meu Ela não larga o dela, ela não larga a deu Essa amor é igual Julieta e o meu Ela não larga o dela, ela não larga a deu O que é meu é dela, o que é dela é meu Ela não larga o dela, ela não larga a deu Nossa amor é igual Julieta e o meu Olha que quebra, briga que nem cachorro O que é meu é dela, o que é dela é meu E eu não larga o dela, ela não larga a deu Nossa amor é igual Julieta e o meu Poxa, Luquinha Souza dos teclados, meu vaqueiro Olha que quebra pau, briga que nem cachorro Um dia tão brigando, outro tão de boa de novo e nem se tá de boa É pra acender a chama, e a gente se usa cada quando vai pra cama Olha que quebra pau, briga que nem cachorro Um dia tão de boa, outro tão de boa de novo e nem se tá de boa É pra acender a chama, e a gente se usa cada quando vai pra cama Olha que quebra, briga que nem cachorro Olha que quebra, briga que nem cachorro O que é meu é dela, o que é dela é meu Olha que quebra, briga que nem cachorro Olha que quebra, briga que nem cachorro